A plataforma veio para mudar, edificar e transformar a vida dos adolescentes e de todas as comunidades que participaram da iniciativa. Foi uma experiência enorme passar para o meu grupo isso. É um orgulho para mim fazer parte desta cerimônia. Foi legal, foi muito bom. A gente fez o máximo que a gente pôde, lutou bastante. Hoje a gente está aqui para ser reconhecido. A honra de presidir, não, conduzir essa cerimônia. E que pudessem estar engajados, junto com a Unicef, no caminho certo. As organizações, as instituições, trabalhavam muito separadamente. Hoje a gente tem um grupo, tem grupos de trabalho, além do grupo articulador. Essa semente da mobilização foi plantada. A gente conseguiu mudar muita coisa na comunidade. Hoje a gente tem mais parques na comunidade. Hoje a gente não tem tanto caso de violência quanto tinha com os adolescentes. E uma das coisas foi que a comunidade se redescobriu. Redescobriu essa vivência, redescobriu que com o conjunto, com uma união das pessoas, podem avançar cada vez mais. Os grupos articuladores locais têm muitos atores dentro deles, mas vão ser reconhecidas formalmente numa cerimônia pública, como eles merecem, depois de tanto trabalho. E esses números podem parecer muito pouco, mas são números que representam uma quantidade enorme de esforços, de indicadores, de projetos, de articulações comunitárias, de ações de cidadania com toda São Paulo. Nós iniciamos lá atrás, 2008, 2009, eram meninas, meninas, crianças, viraram adolescentes comunicadores. Hoje são homens e mulheres de garra, que sabem, conhecem, defender seus direitos. Para receber essa homenagem do Unicef pelos resultados obtidos pelo projeto Plataforma dos Centros Urbanos, eu chamo ao palco. Grupo Articulador, vem agora! Quem vê aí as notícias dizendo que a adolescência está perdida, muda o foco. Não prestem atenção nas suas notícias. E queria agradecer principalmente a ajuda desses grandes adolescentes e esses grupos articuladores, que mesmo não sendo reconhecidos, continuaram lutando para a causa das crianças e adolescentes aqui em São Paulo. Parabéns aos subprefeitos, às equipes e principalmente à Unicef, que esteve lá junto com a gente o tempo todo, nos ajudando, entendendo algumas dificuldades e nos orientando numa política pública mais progressista. Então, a Unicef, global, tem os olhos postos aqui, focados aqui no Brasil, nos resultados da Plataforma Urbana, dos Centros Urbanos aqui no Brasil. O que passa aqui é muito importante para milhões, bilhões de crianças no mundo, fora da América Latina e fora do Brasil. Foi maravilhoso poder partilhar as experiências que nós vivemos aqui com pessoas do mundo todo. E impressionante como elas também se tocavam com as nossas intenções. Muitas das coisas que a gente queria realizar, a gente ainda não conseguiu fazer do jeitinho que a gente queria. Mas eu tenho certeza que a gente aprendeu muito e que isso é só o começo. Cada criança do Brasil deveria ter as mesmas oportunidades desde o momento de nascer até cumprir 18 anos. Se logramos cumprir com isso, vai ser outro Brasil. Eu prometo, outro Brasil. Para fecharmos essa noite com chave de ouro e com muita alegria, vamos conhecer artistas que manifestam através da música e da dança as expressões culturais vivenciadas no cotidiano. Porque vem aí o Grupo Bata Querer! Tchau, gente. Um beijo, viu? Foi ótimo estar aqui. Valeu, até a próxima! Tchau, gente. Tchau, gente.